Tento a Pai Tão voraz e nunca dorme A loucura que é teu cheio Quer voltar para o teu leito Eu sou o céu da manhã Que vem de ti, tu és saudade Que vive em mim Eu sou saudade Que vem de ti, tu és saudade Que vive em mim Que vive em mim Que vive em mim O que é o que é o que é?